Bom, a exemplo de outra cidade, os catarinenses, Blumenau no Vale, trabalha na criação do projeto da Guarda Armada Municipal. O trabalho está em fase final e deve ser apresentado ao prefeito. Se tudo der certo, até o final deste ano, será aberto um concurso público para os agentes. O exemplo vem de outras cidades, como Joinville, Florianópolis e Balneário Camboriú. O projeto está em fase final com a Secretaria de Segurança do Cidadão de Blumenau. Nas próximas semanas, a ideia deve ser apresentada ao prefeito. Agora estamos compilando todas as informações e vamos apresentar ao prefeito, agora o projeto em si. E a gente precisa agora, com o aval do prefeito, encaminhar a procuradora do município, que por sua vez vai formatar no projeto de lei e enviar a Câmara de Vereadores sem regime de urgência, que a seu tempo fará a discussão, a audiência pública, os apontamentos, melhorias no projeto. E em tudo dando certo, a gente conseguiria aprovar o projeto ainda neste ano e lançar o concurso da Guarda ainda este ano. O assunto foi discutido entre a comunidade, entidades de segurança e o Fórum Municipal. A última decisão foi favorável ao uso de armas. Para o Fórum, que participa da criação do projeto, a ideia é aumentar a segurança das pessoas na rua. A guarda trabalharia em três frentes, a fiscalização nas ruas, o monitoramento de segurança por câmeras e no auxílio à prisão em pequenos crimes. Ela vem aumentar a sensação de segurança para a comunidade. A Polícia Militar, ela exercita um excelente serviço, mas em alguns pontos, em alguns aspectos, ela tem uma carência. E justamente esse é o sentido, então, da Guarda Municipal de Blumenau vir a crescer algumas atividades que possam colaborar com a segurança para o município e do município também. Se a ideia for aprovada pelo prefeito, a discussão vai para a Câmara de Vereadores. Uma comissão e uma audiência pública vão ser realizadas para tratar sobre o assunto. Eles estão trabalhando a formatação do projeto de lei que deve vir para a Câmara, para que a Câmara discuta, faça uma audiência pública, a qual já foi solicitada, inclusive, se não me falha a memória, pelo vereador Marco Antônio Vanhofsky e que ali, nesse momento, nós vamos dar o start para o debate, para a discussão, para a complementação do projeto e esperamos que aí sim a aprovação dele. Não temos a definição de prazo, porque aí o prazo depende efetivamente do Executivo e não do Legislativo. Em Balneário Camboriú, a equipe foi criada em março de 2011. Hoje, 83 integrantes foram à Guarda Armada da cidade. Em alguns pontos, o crime diminuiu em 90%. Hoje nós temos um efetivo de 83 componentes, sendo 71 homens e 12 mulheres, que atendem as mais variadas ocorrências, desde prestação de informações turísticas até prisão em flagrante de consumo, porte e comércio de drogas. Onde a Guarda Armada permanece, principalmente nos postos fixos, ao longo da Praia Central, ao longo da Avenida Atlântica, nós temos três postos, uma em cada ponta, uma na Barra Sul, uma na Praça Almiranta Mandaré, que é bem no centro, e uma no Pontal Norte. Nesses pontos, queremos crer que o número de ocorrências tem diminuído bastante. Exemplo é o Pontal Norte, no deck do Pontal Norte, onde é um ponto turístico bastante importante, Balneário Camboriú, que antes da permanência da guarda lá, nós tínhamos ocorrências bastante graves, desde assalto a uma armada até estupro, hoje se tornou um lugar seguro para as pessoas frequentarem. Em Blumenau, se a ideia for aprovada na Câmara de Vereadores, um concurso deve ser aberto ainda nesse ano. 100 pessoas devem integrar a Guarda Armada da cidade.